Bom dia gente, graças a Deus, olha mais um dia aqui, estamos ao vivo pela nossa Rádio Líder FM aqui em Guiratinga pela internet é o 104.9, tá? Rádio Líder de Guiratinga, tá? Nós estamos aqui a 24 minutos, agora quinta-feira é 11 horas e 24 minutos, se quiser compartilhar esse vídeo compartilhe, depois eu vou colocar ele no Facebook, tá bom? Agora é hora que eu vou trazer uma mensagem aqui para o pessoal. E é isso mesmo pessoal, e nós estamos aqui ao vivo ainda firmes e fortes. Se você quiser participar comigo pelo Facebook, Elver Martins, você vai participar comigo ao vivo aqui do programa, é só você entrar pelo seu Facebook que você vai participar comigo ao vivo aqui do programa A Hora da Graça de Deus, aqui diretamente dos estúdios da Rádio Líder FM, tá bom? Estou vendo o pessoal entrando aqui, participando, deixe seu pedido de oração pessoal, se você confiar nas nossas orações, pode deixar o seu pedido de oração. E vocês que participam comigo do Facebook, me ajudam em oração aqui na hora da oração final, tá bom? Eu quero trazer uma palavra para você hoje, que vai ajudar você, tá? Quem sabe você está aí caído, quem sabe você está perdendo a sua fé, tá? Na verdade você tem fé, você tem fé para fazer. É que às vezes você está apoiando a sua fé no lugar errado, tá? No lugar errado. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Então vamos lá, pega aí a sua Bíblia, vamos preparar aqui a Hora da Palavra e se você não tem a Bíblia aí no papel, pelo menos no celular, ou então se você já leu a Bíblia, ela está no seu coração, tá? Às vezes a gente fala para ter a Bíblia no coração, mas a pessoa não consegue gravar nenhum salmo, nenhum versículo. Temos que nos esforçar para gravar a Bíblia em nosso coração, tá bom? Momento da Palavra, agora para ajudar você, 11 horas e 27, então estamos um pouquinho adiantado, né? Para poder fazer sempre dentro do horário. Momento da Palavra, em nome de Jesus. Ouça agora uma palavra de fé com o seu amigo, pastor Elver Martins. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, hoje eu quero trazer para você no livro de provérbios, como eu acabei de dizer aqui. Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 5. A Bíblia Sagrada diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Confiar no Senhor de todo o coração é confiar nele com tudo o que nós somos, com tudo o que nós temos. Então, às vezes você confia na sua própria força, você confia na palavra do homem, em certas pessoas. E claro que uma vez você confiando em pessoas, você vai ter o que as pessoas vão poder te dar, vão poder te entregar. Então, confiar em Deus é baseado no livro de Mateus capítulo 14, versículo de número 22, em diante, onde fala sobre Pedro andando sobre as águas. A maioria de nós conhecemos isso já. E lá naquela passagem bíblica, onde Pedro andava sobre as águas, é interessante a gente olhar que Pedro, quando Jesus chama por ele, né? Quando Pedro fala assim, se é o Senhor Jesus, me manda ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus olhou para ele e disse o quê? Vem! Quer dizer, o Senhor Jesus, ele não desmerece a fé que nós temos. O Senhor Jesus, ele não despreza a fé que nós carregamos. Ele não despreza. Por isso que é importante confiar totalmente em Deus. Porque quando você confia no homem, às vezes, aquela fé que você tem, algumas pessoas vão desacreditar. Mas não vai adiantar, de novo, você vai tentar mais uma vez? Isso não vai dar certo. Isso é loucura. Mas quando você tem a sua fé totalmente em Jesus, e não apoiada naquilo que você está vendo, você vai caminhar sobre as águas. Só que tem um porém. Nós lemos aqui, provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o coração e não se apoie, não se estribe no seu próprio entendimento. Lembra quando você morava na fazenda, ou você que mora no sítio e precisa usar o animal, o cavalo, o jumento, o burro, para poder fazer, para buscar o gado, para andar e para ir para outros lugares. Lembra, você sabe que para subir no cavalo, às vezes coloca uma sela e para subir tem que apoiar o pé no estrivo. Entendeu? É mais ou menos isso. É se apoiar em alguma coisa para poder subir. Veja que quando Pedro, ele estava afundando, ele se apoiou em quem? Em Jesus. E Jesus levantou ele. Então, a fé que ele tinha, ele quando olhou para o vento, ele se apoiou naquele vento. Mas, quando ele viu Jesus, ele se apoiou em Jesus. Então, eu quero pedir a Deus aqui que você tenha a sua fé apoiada na palavra de Deus. Às vezes, a pessoa vai na igreja e escolhe, ah, eu não quero, esse pastor ali é novo, eu não conheço ele não. Eu vou pedir para aquele pastor ali que é mais famoso, ele vai pôr a mão e vai me abençoar. Meu irmão, pare com isso aí, apoiar em homens. Se apoia em Deus. Coloque a sua fé apoiada em Jesus. Porque quando você apoia a sua fé em Jesus, tudo aquilo que está escrito na palavra dele, ele vai ter compromisso, ele vai ter a responsabilidade com você. Por isso que é importante a sua fé estar em Jesus. A sua fé estar na palavra dele. Quantas pessoas não usam a sabedoria de depositar a sua fé em Jesus? E vivem totalmente, como que eu vou dizer, decepcionada, né? Desanimada, desinteressada. Às vezes eu falo com você aqui de Guiratinga, que era um obreiro, que era um pastor, que era um diácono, que era um presbítero. Você que tem um chamado para fazer a missão. Você que foi escolhido por Deus para poder pregar a palavra. Às vezes até apoiado no seu próprio entendimento, do seu jeito de pensar. Você não está vendo condições para abençoar a sua casa. E é por isso que às vezes você desanima. Você se decepciona. Fui na igreja, pastor, o culto foi bonito, foi maravilhoso. Mas quando eu chego em casa, pastor, misericórdia. Não dá vontade de fazer nada. É porque você está apoiado somente naquilo que você está vendo. Então, eu quero encorajar o senhor e a senhora nessa manhã, né? Onde você agora está almoçando. Quem sabe você tirou aí o último pedaço, né? Da mistura que você tem para fazer. É verdade. Porque tem gente que vive numa outra realidade e não consegue entender a realidade de outras pessoas. É verdade. Sabia? Tem muita gente que hoje vive numa outra realidade. E acredita que a realidade dela deve ser a sua realidade também. Quer dizer, o apóstolo São Paulo, ele disse assim. Aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Aprendi a ser farto e aprendi a escassez. Quer dizer, ele sabia todas as realidades. Então, às vezes, até mesmo um pastor que você confiava nele, ele nunca vai entender a sua realidade. Às vezes, ele tem uma outra realidade. Ele é acostumado a viver com fartura e você, às vezes, está na igreja e nunca consegue falar com ele. É sério. É sério isso. Então, eu quero convidar você, amigo, amiga aqui de Guiratinga, que está me ouvindo agora. Domingo, eu quero muito ver você na igreja. Você que é uma pessoa excluída. Você que é uma pessoa desprezada. Às vezes, as pessoas colocaram à prova a sua honra, a sua integridade. Baniram você. Baniram você. Afastaram você. Pastor, eu estou aqui na escola. O jovem, você jovem está na escola agora. Ah, pastor, eu estou sofrendo aqui bullying. Os meus amigos, pastor, me excluíram. Os meus amigos aqui, não posso nem chamar de amigo, pastor, porque eles me excluíram da nossa roda de amizade. Então, eu estou praticamente isolado na escola. Às vezes, você está na faculdade, em Rondonópolis, estudando. E, às vezes, você está aí com medo, está preocupado. Às vezes, você é tímido, é tímida. Não se apoia nisso, não. Se apoia em Jesus. Mas aí, como é que você vai se apoiar em Jesus se você não vai nos lugares onde ensina Jesus? Eu não estou aqui pregando a denominação. Eu não estou aqui pregando a placa da igreja. Eu estou aqui apresentando Jesus. E nele você deve se apoiar. Sabe aquele ombro amigo que você precisa? Sabe aquela pessoa que você tanto espera que te estenda a mão? Pois é, ele estendeu a mão para Pedro, quando Pedro estava afundando. Às vezes, você tentou algo na vida que agora você vê que está afundando. Mas Jesus hoje vai estender a mão para você de novo e vai levantar você de novo. Se apoia nele. Se apoia em Jesus. Como eu disse, a realidade de algumas pessoas não é a sua realidade. A realidade de algumas pessoas, às vezes você tem uma realidade e a outra pessoa tem outra realidade. Às vezes a pessoa prega para você algo que é a realidade dela, é a realidade dele. Não, eu quero chamar você para você conhecer a Jesus e a real palavra de Deus. A realidade de Deus e se apoiar em Jesus. Como Pedro se apoiou em Jesus quando estava afundando. Eu quero chamar você, junto comigo nós vamos nos apoiar em Jesus. Não importa aonde você mora, não importa se você tem ou não dinheiro, isso não importa. O que importa é que você se apoie em Jesus. Em Jesus. Somente em Jesus. E nesse domingo, domingo de manhã, sete e meia da manhã. Se você tem facilidade para acordar cedo, domingo de manhã, você vai na igreja. Mas se você não tem facilidade para acordar cedo, você vai à noite. Essa é uma outra realidade. Tem gente que é fácil acordar de madrugada. Mas tem gente que não acorda cedo. E às vezes é preguiçoso. Mas só que tem o seguinte. Às vezes você dorme tarde demais. Mas aí, como você tem uma realidade, quem acorda cedo, dorme sete, oito horas da noite, está dormindo. É claro que ele vai acordar cedo. Um dia, um irmão falou, pastor, eu estou com dificuldade, pastor. Eu não durmo direito, eu acordo madrugada e não durmo mais. Falei, mas que hora que você vai dormir? Ah, pastor, eu vou dormir. Às vezes tem dia que eu durmo seis e meia, sete horas. Falei, é claro, a noite fica muito longa. Até eu acordaria três horas da manhã e saia andando, porque é muito longa. Dormir demais cansa. Então, às vezes aí, olha a realidade da pessoa. A pessoa, não, pastor, eu estou com problema de dormir. Falei, pois é, mas está dormindo muito cedo, dorme um pouquinho mais tarde. Você vai dormir mais tarde, vai acordar seis horas, vai acordar cinco e meia. É um horário bom, sete horas. Às vezes tem gente que acorda sete e entra no trabalho oito. Não tem problema. Cada um, cada um. E a gente deve respeitar cada pessoa. Como eu disse, né, os amigos do Facebook, esse vídeo vai para o YouTube também. A realidade que você vive, às vezes, não é a mesma realidade de outras pessoas. Tá? Então, às vezes, você está passando um momento difícil e o pastor quer levar você a um momento melhor com Deus. Tá? Então, é preciso se apoiar só em Jesus. Pedro estava afundando e se apoiou em Jesus. É nele que você deve se apoiar nas horas que você precisa, na hora que você está mais necessitado. Eu quero poder te ajudar. Guiratinga, eu quero ajudar essa cidade. Mas eu não posso fazer nada se você também não tomar uma decisão. Venha estar conosco domingo. Domingo é domingo dos filhos de Deus. Amanhã, sexta-feira, nós temos culto de libertação. Mas nós temos culto no domingo de manhã, sete e meia, e no domingo à noite. Então, o meu convite aqui é para você se apoiar em Jesus. Pedro estava afundando e se apoiou em Jesus. Não se apoia em ninguém. Não se escorar, como diz muito, né? Ficar escorado. Jovem que está escorado na mãe, jovem que está escorado no pai. Às vezes você está desempregado, tendo que se escorar na família. Não, não. Se apoia em Deus. Vai lá para a igreja e fala, Deus, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu não quero dever favor para ninguém. Porque a pior coisa do mundo é a gente ficar na mão dos outros. Tem gente que ama pegar a gente assim, entendeu? Até pastores. Querem que você seja só dele, entendeu? Não, faça isso não. Isso é errado, irmão. Nós temos que estar na mão de Deus. Nós temos que estar na mão de Deus. Poxa, às vezes você está aí humilhado já e tem gente que quer que você ainda vá pedir desculpa. Não, levante a cabeça. Eu quero na igreja só quem está sendo desprezado, excluído, que foi banido. Quem sabe você está me vendo agora, foi banido. Você não tem direito de ter coisa boa. Parece que as pessoas gostam que você não tenha direito de ter coisa boa. Você já prestou atenção? Tem gente que parece que não gosta que você tenha coisa boa. Isso é o demônio, irmão. Isso é o satanás na vida dos outros. Isso é o demônio na terra. Parece que não se alegra. Não se alegra. Então, nesse domingo agora, eu quero ajudar você a sair dessa vida de miséria, dessa vida de derrota que você está vivendo. Mas se você ficar aí, desse jeito que você está entregue, você vai ficar sempre na mão dos outros. Você sempre vai ficar na mão dos outros. E eu vou dizer uma coisa para você aqui. Ninguém dá nada de graça. Ninguém. Esquece isso. Somente uma pessoa te dá algo e não te cobra. E o nome dessa pessoa é Jesus. E ele vai voltar para buscar a igreja dele. E nós queremos estar diante dele de pé, como soldados. Se apoie em Deus. Se apoie em Jesus. Não vai ficar escorado em ninguém. Fique escorado só em Jesus. 11 horas e 43 minutos. Eu creio que Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Tá bom? Já prepara aí o copo com água, a peça de roupa, fotografia. Eu vou rodar um louvor aqui para você meditar no que foi ensinado. Daqui a pouco eu volto para trazer mais a palavra de Deus sobre a sua vida. Tá bom? Em nome de Jesus. Prepara aí sua peça de roupa, a fotografia, a garrafa com água, o copo com água. Daqui a pouco eu já volto orando para Deus abençoar o seu dia. Tá certo? 11 horas e 44 minutos. Olha o almoço, gente. Olha o almoço, gente. Vamos almoçar para voltar para trabalhar. Eu creio que Deus vai te apoiar e vai te levantar em nome de Jesus. Não se apoie em ninguém. Se apoie somente em Jesus. Eu estou tocando esse louvor aqui. Deixa eu ver se eu acho. Cadê? 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 Uai! Minha esperança. Deixa eu ver quem que está aqui. Deixa eu olhar quem que está aqui. Só tem uma pessoa acompanhando. A Jussi. Vamos lá. Deixa eu ver o tanto de gente aqui. Olha. O Alam. O Emerson. Angela. Márcia. Dona pastora Márcia. Lucinês. Anéia. Abraço. Pastor. Que Deus abençoe. Pastor Márcio. Antônio. Pastor Edmilson. Pastor Edilson. Elisângela. Elisângela. Gilmar. Antônio. Netônio. Olha o telefone tocando, pessoal. A Hora da Graça. Bom dia. Eu vou passar ele ao vivo. Aí a senhora anota. Só quer anotar agora? Tá bom. Anota aí, então. É 65, tá? O DDD é 65. É... 9. Põe um 9. 9, 9. Isso. 81. 68. É... 68. 68. 28. Deixa eu repetir só o número pra a senhora gravar, tá? 9, 9, 8, 1, 68, 28. Tá bom? Deus abençoa, tá? Fica na paz. As pessoas ligando, né? Às vezes liga aqui e aí manda mensagem no WhatsApp. Em quem você tem se apoiado? Em quem você tem se apoiado? Em quem você tem se apoiado? Se apoia em Deus. Tu és o Deus que me vê. Hoje o meu Facebook tá parado, hein? Tchau. 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 João Farias Você ouviu a sua voz Tu és o Deus Você ouviu a sua voz Quem chegou aí Você ouviu a sua voz Tocando dois louvores Pastora Rosa Maria Dantas Todas as pessoas online Como é que está a transmissão? Está tudo certo aí? Vamos Amém Hoje O programa anda bem tranquilo hoje O programa é o que está a transmissão? 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 Vamos terminar. Momento da oração agora. Chegou nosso momento de oração. Prepare aí o seu copo com água. Eu vou orar por todos nós agora e juntos nós vamos pedir a Deus a sua bênção. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, mais um dia que o Senhor nos presenteou e mais um dia que o Senhor nos agraciou. Senhor, eu agradeço por mais esse privilégio que nós temos de poder invocar o teu nome. Meu Deus, tem pessoas que estão apresentando a ti um copo com água, uma peça de roupa, uma fotografia. E, Senhor, em nome de Jesus existe uma força tão pesada nesta casa, uma força maligna, uma força enviada pelo próprio diabo para destruir essa casa. Mas nesse momento, Deus, eu declaro que esta pessoa fique livre deste mal, desta depressão, e que seja livre e abençoada. Eu declaro a sua cura, o seu milagre, em nome de Jesus. Receba a sua bênção para a glória de Deus. É, meus amigos, é, meus amigos, e nós terminamos aqui mais um programa. Ô, Deus, já deu saudade, hein? Amanhã, sexta-feira, o último programa da semana, 11 horas, vou estar aqui de novo. Amanhã, 11 horas em ponto, já vou estar aqui. Uns cinco minutos antes, já vou começar. E eu quero você na fé comigo aqui mais um dia, tá bom? Levante a sua cabeça, Deus é contigo. Amanhã tem culto sete da noite. E domingo também, tá? Sete e meia da manhã e sete horas da noite. A igreja fica ali na Avenida Rio Branco, em frente ao açougue do cinésio. Você que conhece o cinésio, a nossa igreja fica bem na frente do açougue dele ali, tá certo? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Vamos lá, terminar, pessoal? Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Sei que nesse horário tem muita gente fazendo live também. E obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. Até amanhã. Amanhã vou estar de novo aqui, mano, nesse programa, fazendo mais uma hora da graça de Deus. Vamos fazer o que Deus mandou a gente fazer. Não se importe com o que os outros pensem ou falem. O que importa é você fazer o que Deus mandou você fazer, tá? Esse aqui é o nosso estúdio. E nós vamos terminando aqui. Um forte abraço a todos. Fique com Deus. E que Deus te abençoe. Até amanhã, tá? Até amanhã, em nome de Jesus.